Música Toda a gente sabe que a comida não é permitida na aula, mas ainda assim, quem nunca quis quebrar esta regra? Vê neste vídeo alguns truques de como levar um lanche para a aula. Música Às vezes apetece-se mastigar algo durante a aula. Eu tenho maçãs e a minha amiga tem doces. Mas a professora não está feliz por ver um piquenique durante a aula dela. Quer um pedacinho de maçã? Ela parece não perceber nada para além da matéria. Lembrem-se, não é permitida comida nas aulas. Pelo menos para os alunos. Achas que é uma caixa de lápis de cor? Na verdade não é. Vamos ver o que está por dentro. Vamos precisar de uma caixa de lápis de cor. Corta a parte de cima do lápis. Repete nos outros. Cola com cola quente o lápis na parte superior da caixa por dentro. Faz o mesmo com os outros lápis. Música A caixa parece cheia de lápis. Abra a parte baixa. Insere a barra de chocolate. Fecha a caixa. Parece exatamente como costumava ser. A minha amiga não consegue abrir a caixa. Ofereço-lhe a minha, mas ela não vai desenhar. Há uma guloseima dentro da caixa dela. Oh bolas, a senhora Smith reparou. Deve-se ter partido um pedaço pequeno. Bem, outra vez o mesmo problema. Sabem muito bem que a comida não é permitida. Alguém está a ver? Ahá! Enquanto eles estão ocupados a gozar comigo, eu vou comer o chocolate. Às vezes as pessoas precisam de um doce para compensar o comportamento dos alunos. Costumas sonhar com batatas fritas ou um saboroso hambúrguer durante as tuas longas aulas? Pega nos cadernos a forma de batatas fritas e hambúrguer que ensinamos a fazer nos nossos vídeos anteriores. A senhora Smith usa óculos. Ela pensa que temos McDonald's aqui. Garantimos-lhe que não temos nada disso aqui. São só os nossos cadernos estranhos. É como que uma McSkola. Enquanto a senhora Smith limpa os seus óculos, nós trocamos os cadernos pelos snacks verdadeiros. Hum, que batatas fritas crocantes e que hambúrgueres deliciosos. Estão a comer outra vez? Ah sim, são só os vossos cadernos. Está bem meninas, continuem a escrever. Elas são tão criativas. Este marcador não escreve. É mais uma partida? Não, é a minha maneira de trazer o lanche para a aula. Tira a parte de trás do marcador. Tira a carga. Limpa o interior do marcador. Enche-o com os ursinhos. Encaixa a parte de trás. A minha amiga tenta escrever com o meu marcador, mas não consegue. Eu explico-lhe que não é para escrever. É um sítio para guardar os meus ursinhos. Ela gostou tanto da ideia que me deixou o marcador vazio. Eu consegui trazer salsichas para a aula de artes. Como fiz isso, aqui está o truque. Põe a salsicha num saco com feixe. Aquece o xizate numa vela. Corta o saco de maneira a ficar do tamanho da salsicha. O xizate quente-se ela ao cortá-lo. Tira algumas toalhitas da embalagem para ter algum espaço livre. Guarda lá as salsichas. Eu gosto de comer as minhas salsichas com molho. Vamos disfarçá-la de gouache. Enche o recipiente de gouache com ketchup. Coloque a tampa. Adicione a maionese no outro recipiente. Cuidado para não misturares o molho com a tinta. Gouache e toalhitas são materiais comuns nas aulas de pintura. Como tal, ninguém suspeita que haja algo mais ali dentro. Tira uma salsicha de uma embalagem de toalhitas. A minha amiga fica espantada porque trouxe a salsicha para a aula. Irei usá-la como objeto de natureza morta? Molha a salsicha no gouache vermelho escuro, visto que não é tinta, mas sim ketchup. Hum, delicioso. Ei, tem cuidado para não pintares com maionese. Isto é um pacote de barra de chocolate? Ou uma barra de chocolate do modelar? Vamos esclarecer isto. Tira metade das barras de barra do modelar da embalagem. Retira as cores escuras e deixa as claras. Prepara um sítio para pôr-os o teu Milky Way. Coloca papel no fundo. Coloca uma tira de papel para separar o barro de chocolate. Tira o envolcro do chocolate. Põe no lugar do barro. Este Twix é demasiado longo. Corta o excesso. Agora está bom. Fecha a embalagem. Aqui está o truque. O barro está de um lado e as barras de chocolate do outro. A senhora Smith está demasiado cansada de nós e adormeceu. Fantástico! Aqui está a oportunidade para lanchar. A fia é mais um truque fixe para esconder doces. Nenhum professor se vai lembrar de espreitar. Vamos precisar de a fia com recipiente grande para as aparas. Vamos usar para esconder Skittle. Retira o recipiente. Enche-o de Skittles. Volta a encaixar o recipiente. Põe-lhe a tampa. A minha amiga quer afiar o lápis. Ela pega na minha fia, mas não posso deixá-la revelar o meu disfarce. Está bem, podes usá-lo, mas com cuidado. Ela abra a fia e imediatamente se espalha um arco-íris de doces. A senhora Smith está alerta, mas enquanto põe os óculos, nós conseguimos esconder os doces na boca. A minha amiga começa a afiar o lápis. Ufa! Parece que ela não viu as guloseimas. Um batom é melhor. Camuflagem para doces. Coloca tic-tacs coloridos num tubo de batom limpo. Põe a tampa. É hora da maquilhagem. A minha amiga aplica o seu bálsamo EOS nos lábios. Eu dou-lhe o meu batom para ela experimentar e provar. A senhora Smith também quer ficar bonita. Pega num espelho e comece a pôr o seu batom vermelho. Comida é proibida na aula, mas maquilhagem não. Horas em vez de toalhitas é mais um truque para levar comida para a aula. Tira algumas toalhitas da embalagem para ficar com algum espaço livre. Abre a embalagem de oréu. Embrulha cada bolacha em papel de alumínio. Faz algumas moedas grandes em papel de alumínio. Coloca na embalagem das toalhitas. Volta a colar a aba. A tua amiga precisa limpar as mãos? Atenção! Hoje temos uma oferta especial. Abra uma embalagem de toalhitas e tira o moreu. Ainda precisas de uma toalhita? Vai lavar as mãos. Faz uma pausa, lancha, come uma bolacha. Enquanto a senhora Smith faz uma cesta. Isto é um stick de cola? Não, é um stick de queijo. Vamos precisar de um pedaço grosso de queijo duro. Pega num tubo de cola limpo. Pressiona no queijo para cortares um cilindro do mesmo. Repete até encher-os o tubo de queijo. Fecha o stick. A minha amiga precisa de cola para os trabalhos manuais. Não use este tubo. Não vai ajudar. Olha a cheira. Tem queijo dentro. Cuidado! A senhora Smith pode reparar. Vamos comer enquanto ela não está a olhar. Leva gomas para fazeres um lanche leve na aula. Desforçamos gomas longas de canetas e lápis para pregar partidas a amigos nos nossos vídeos. Hoje vamos usá-los para lanchar às escondidas na aula. Põe tampas de canetas nas gomas ou decorações para canetas. Coloca as canetas goma num copo com material escolar. A tua caneta deixou de escrever? Usa esta e lancha. E se tens o mau hábito de morder as canetas, temos boas notícias para ti. Podes roer estas canetas goma sempre que quiseres. Dá aos teus amigos e nenhum professor vai reparar. Eu tenho um portfólio secreto. Poucas pessoas têm acesso a ele. Vamos precisar de carne seca e fatias de queijo. Pega no portfólio. Coloca a carne seca numa mica. Adiciona fatias de queijo. Fecha o portfólio. Enquanto a minha amiga dizia a professora, eu tiro a carne e o queijo da mica. Não há problema. A senhora Smith está a dormir outra vez. Só espero que ela não cheire o nosso lanche. Que marcador de livro está um giro. Ah, é uma goma. Estas línguas goma com açúcar parecem lindos marcadores de livro. O estômago da minha amiga está a dar horas. Não te preocupes. Toma os meus apontamentos. Tem um marcador especial lá dentro. Certeza que me vou lembrar da página onde parei para lanchar. Antiquado escrever com esferográficas. Use esta técnica para transformar a caneta noutra coisa. Remove a carga da caneta. Coloca os teus salgadinhos lá dentro. Volta a montar a caneta. Faz um conjunto inteiro de canetas especiais. A minha amiga tirou uma caneta do copo, mas ela não escreve. Claro que não. Está um salgadinho lá dentro. Cuidado para não ficar migalhas nos apontamentos. Não tens de ficar na aula com o teu estômago a rosnar. Escolhe qualquer um destes truques para levar o teu lanche para a aula. Escreve nos comentários as coisas que já fizeste para enganar o teu professor. Deixa o teu like, subscreve e clica no sininho. Ding! Está a tocar para mais uma aula divertida do Trum Trum? Ding! Ding!